Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para gravar o gabarito da prova da Cefaz Bahia, concurso realizado hoje pela Fundação Carlos Chagas, sem grandes novidades, então vocês acabaram de fazer prova, mas vocês não querem agora uma aula de contabilidade, beleza? Então vamos resolver isso aqui em 5 minutos para que vocês possam saber se erraram ou acertaram essas questões, beleza? Então vamos lá para os nossos slides. Primeira questão, questão 41, que pede a redução ao valor recuperável. O que você precisa fazer? Pega o valor depreciável, tira o valor residual, vai dar 840. A depreciação são 8 anos, 96 meses, 840 mil por 96 meses, 8.750 por mês. Logo, para 18 meses, que é o período que você tem 157.500 de depreciação acumulada, o valor contábil, portanto, seria 1.500.000, menos 157.500, 1.342.500. O valor recuperável, 1.325.000, o que daria uma perda ao valor recuperável de 17.500, gabarito. Letra E, beleza? Questão 42, você tem aí uma empresa que adquiriu mercadorias, o que você vai fazer? Disso aí, os impostos que são recuperáveis, é a única coisa que você não vai incluir. Portanto, vai ficar o preço de 3 milhões, transporte vai somar, taxas vai somar e o transporte até a sede vai somar, dando um custo total de 3.500.000. Valor de venda, 4.250.000, tirando aí 637 de imposto de venda, que a questão falou. Você vai chegar na receita líquida e tirar o CMV. É importante notar que o CMV vai ser 90% daquilo que está lá em cima, chegando assim e um lucro bruto de 4.62.500, o que vai dar gabarito letra D de dado. Questão 43, fala aí sobre receita de venda, CPC-12. O que acontece aí nessa questão? Você tem 500.000 que foi vendido à vista e 660.000 que foi feito a prazo. Você vai trazer 660 valor presente, encontrando aí um valor de 600.000. Portanto, a sua venda total foi 1.100.000. A receita financeira no período que você quer, é só pegar os 600 e multiplicar pelo 0,396, que dará 2.388 na receita financeira e gabarito letra A. Questão 44, que é uma questão de custo de empréstimo lá embaixo. O que você faz? Você pega o valor líquido, 30 milhões, tira o custo de transação de 1 milhão, chegando assim a 29 milhões. Pega esse 29 milhões e multiplica pela taxa efetiva, que é 1,2709, chegando assim a 368.561 gabarito letra A. Próxima questão, questão que fala aí sobre investimentos. E aí o que nós temos? Adquiriu 80% da companhia Patinetes, 80% de 10 milhões, dá 8 milhões. O valor justo era 1,250, 80% dá 9. E o valor pago, 12 milhões. O que você tem, portanto? O valor patrimonial de 8, mais valia, que é a diferença de 9 para 8, 1 milhão. E o Goodwill, que é a diferença de 12 para 9, 3 milhões. Isso vai ficar registrado lá no investimentos, pelo valor de 12 milhões, gabarito letra B de bola. Próxima questão, questão aí que trata sobre instrumentos financeiros. Essa questão aí, o que você tem? O custo amortizado, os juros, ele vai para o resultado, que aí dá 300 mil vezes 1,20%, 3.600. O valor justo por resultado abrangente, o que vai para o resultado? Só os juros também, 700 mil vezes 1%, 7 mil. E o valor justo por meio de resultado, o valor justo, essa diferença entre o valor original e o valor justo, é isso que vai para o resultado, que no caso aí dá 5 mil. Porque se você pegar 800 mil e multiplicar pela taxa de juros, dá 6.400. Só que como você tem que registrar pelo valor justo, então você ia tirar 1.400. Então, isso aqui ia dar 5 mil, é mais fácil você lançar esses 5 mil no resultado, vai chegar aí o gabarito 15.600, que dá a letra C. 47, 47 fala de uma patente que foi adquirida por 30 milhões, ela pode ser explorada pelo prazo de 20 anos e depois ela passa a ser de domínio público. Então, você realizou o teste de recuperabilidade, o que nós vamos fazer? Amortização anual vai ser 30 milhões sobre 20, que dá 1 milhão e 500 por ano. Então, em 2018, a amortização vai ser de 1 milhão e 500. O valor contábil vai ser 28,500, sendo que o valor recuperável é 25,500, logo a perda por desvalorização é de 3 milhões. Despesa de amortização de 1,500 e perda por desvalorização 3 milhões, gabarito C. Questão 48, é uma questão aí que pede o valor dos dividendos. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar a reserva legal, o capital social tem um limite aí, o capital social é de 16 milhões, limite 3,200,000. O que nós temos, então? Nós temos aqui uma reserva já constituída de 2,800, o máximo que pode ser constituído é 400 mil, então, porque 3,200 menos 2,800 dá 400 mil. Logo, o lucro deu 9,600,000, vezes 5% dá 480,000, a gente vai usar o limite, portanto, de 400 mil. Logo, os nossos dividendos serão de 9,600,000 menos 400, vai chegar em 9,200, 50% vai dar 4,600,000, gabarito, letra E. Questão 49, é uma questão aí que trata sobre provisões, nada que, nenhuma novidade até agora, questão que trata de provisões, você vai pegar o quê? O processo trabalhista, você vai reverter de 400 para 320, reconhece uma receita de 80. O processo tributário de 720, ele passou para passivo contingente, portanto, você reverte o 720. E o ambiental, você vai constituir uma provisão de 160, dando assim um saldo de receita de 640 mil, gabarito, letra B de bola. E a última questão, a questão de DFC, essa questão aqui estava bem difícil de enxergar, mas o que nós encontramos foi 246 mil negativo de fluxo de caixa das atividades operacionais e 1 milhão 440 positivo de fluxo de caixa de financiamento. Se as nossas contas, se os números eles estiverem certos, porque a gente não conseguiu ver direito aqui, o gabarito seria, a meu ver, a letra C. Fazendo aquilo, pega o lucro líquido, ajusta ali com a venda do imobilizado, despesa financeira, receita de equivalência patrimonial, depreciação chegando no lucro ajustado. Aí você vai para a variação das contas patrimoniais, beleza? Tem várias, tem as variações aí chegando no fluxo 246 negativo. Para o fluxo de financiamento, você teria que ver o que aconteceu com o lucro do período. 182, ele foi para a dividendo a pagar e para a reserva de lucros, ou seja, nada disso foi utilizado para aumentar o capital. Então aquele aumento de capital que você tem ali é de 500 mil, ele foi totalmente em dinheiro. E os empréstimos obtidos, você vai lá na conta empréstimos obtidos, que não dá para ver direito, beleza? E aí você tira o valor dos juros e a diferença que foi 940, mas eu acho que é isso mesmo, o que daria 1 milhão e 440. Essa diferença foi relativa a novos empréstimos, isso aí configura fluxo de financiamento, o que daria gabarito letra C. Então, falando que não dá para enxergar muito bem, eu queria até que alguém me confirmasse essa questão 50, se os números são esses mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Por enquanto não vemos possibilidade de recurso, vamos esperar o gabarito. é a questão prova dentro do padrão FCC. Qualquer novidade, a gente vai informar vocês lá no site do Estratégia. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.